Tudo bem. Opa! Oi. Pô, mas tu é... O que que houve aqui? Tu é rápido, hein? Eu vim aqui hoje pra preparar um festival. Festival? Vamos lá, olha aí, ó. Calma, calma. Não é... É festival de marshmallow. De marshmallow. Ah, mas olha aqui. Dekai, como é que se consegue fazer... O que que é isso aqui? Isso aqui é o... É marshmallow. Mas como é que se faz isso aqui? É muito fácil. É? Olha aqui. Pega aqui. Ah! Abre. Abre. E coloca. E tá feito o marshmallow? Ah! Mas de quem é essa barbada, hein? É da Docille? É da Docille. Pô, mas que barbada, que maravilha, hein? Pô, mas é um... Porque realmente é a parte mais chata, vamos dizer. É, fazer o marshmallow. Fazer o marshmallow é uma... Que a Docille já faz pra gente. Ah, grande. Então tá. E o que que é mais que a gente precisa, além do marshmallow? A gente precisa das gotas de chocolate pra receita. E antes de tudo, a gente vai untar as duas formas. E eu vou ficar de teu secretário aqui hoje. Sim, tu faz aqui. Pô! Que eu faço isso aqui. Tá legal. E aí, como é que a gente faz? Com a mão direita? Esses dois ingredientes são pra depois, pra hora de sacrifício. Ah, perfeito. Vem aí a hora do sacrifício daqui a pouco. Tá aqui, eu já arrumei pra gente. Arrumei pra gente aqui. Olha aqui, olha o equipamento que precisa aqui, ó. Umas folhinhas de guardanapo de papel, né? Isso. E a gente passa um pouco. E tem que... Não é untar muito... Você sabe, sim, tem que untar de leve. De leve. Então não é aquela... Não é assim uma fritura, propriamente? É, porque o chocolate já tem... Ah, claro. O chocolate já tem gordura. É. Lixo. Tá, e agora? E agora a gente vai pegar as gotas de chocolate e vai botar aqui na... Na forma. É o quê? Um punhado? Dois punhados? Não, tu bota assim até ficar bem coberto. Então tá. E aqui no meu eu faço o mesmo. Mesma coisa. Que coisa boa ter alguém orientando a receita pra gente. Ah, que maravilha. Perfeito. Deu. E agora a gente vai botar os marshmallows, assim, em cima. Por volta a gente bota em pé e dentro a gente vai botar ele deitado. Então a gente fazemos aqui uma espécie de muralha de marshmallows. É. E... Olha aí, ó. Vai empatando. Vai ficando assim. E aí fazemos uma espécie de apoio aqui, né? Sim. Aqui não tem muita ordem pra gente. É acomodar o negócio aqui, né? É. E quando eu botar no forno, ele vai inchar os 20 minutos que ele ficar ali no forno. Vai ficar maior, assim. Vai inchar, né? Perfeito. Então nós vamos ter que usar o... Nós estamos com aquele forno ali ocupado. Vamos ter que usar o forno suplementar aqui. Tá. Tá? Deu. Tá pronto. E agora é forno, né? Direto pro forno auxiliar. Ah, para o forno auxiliar. Bom, mas enquanto isso, intervalo. E eu ainda tenho uma surpresa. Ah, tu ainda tem uma surpresa? Ha! Pode adiantar alguma coisa aqui pra reportagem ou não? Tem a ver com o chocolate. Chocolate. O que será que o Alarico preparou? Olha aí, ó. Olha como ficou o marshmallow. Olha como ficou. Olha aqui. Ele se desmancha e o chocolate derretido no fundo ali, hein? Ali embaixo. Aí, eu vou ter que pegar uma carona aqui também, ó. Olha, mas ele ficou maravilhoso. Aqui, ó. Atenção. Viagem aérea aqui. Vou pegar a bolacha aqui e vou botar. Sensacional. Muito bom, né? Quer provar com a bolacha? Hum. Vamos lá. Muito bom. É difícil falar com boca cheia. Por isso que a mãe da gente não deixa, né? Olha aqui, ó. E aqui vamos ao fundi. Olha que tá borbulhando aqui. Olha só. Borbulhando o fundi. E aqui o marshmallow entra lá com morango. E olha que maravilha, né? Que espetáculo. Vai lá. Vai aqui com uva. Vai com uva. Sabor uva. É. Que espetáculo. Que espetáculo. Se não derrever o chocolate, se não derretendo o chocolate. Aqui, ó. Faz uma cobertura aqui. Atenção. voa aqui, direto. Tá aqui. O marshmallow do chocolate ficou muito bom. Espetacular. Espetacular mesmo. Muito bom. Olha, nós temos bastante trabalho pela frente, hein? Ah, bota trabalho nisso. Bota trabalho nisso, né? O que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! Vamos! Vamos!